Dica nova! Pra completar a danção da harmonia É assim ó papai O Roya que não será metendo dança hein Pra completar a danção da harmonia Agora bote aquele som Que a gente mata a saudade Agachadinho 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 Eu disse todo mundo Agachadinho Agachadinho Mas onde vai rolar? Uma burruga lá em casa Eu já liguei pros meus amigos, chamei a rapaziada E tira gosto que vai rolar Churrasco Suco de caju Chão, Tiago e o velho Pode encorrer, tá cheio pela hora Vai ter resia e muita alegria E que meu bem vai ficar de fora Pra completar a danção da harmonia Pra completar a danção da harmonia Que é isso? E que meu bem vai ficar de fora Pra completar a danção da harmonia Quebra aí Quebra aí, vai Quebra aí, tá cheio pela Aí, reflete aquela aí, papai Vai Agachadinho 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 Coisa minha, não é? Vai, vai Que amor Pode correr, tá chegando a hora Vai ter receia e muita alegria E que meu bem vai ficar de fora Pra completar o som da harmonia Que gostou, bate palma aí